Lembro quando criança O quanto queria crescer Sonhava ser gente grande Ser assim como você Com o tempo as mudanças Em meu corpo e minha mente Transformar uma criança Numa linda adolescente Não me sinto uma mulher Mas criança sei, não sou Já não gosto mais de tranças Mas não sei o que é o amor Adolescendo estou Segura minha mão Olha só estou querendo A sua compreensão Adolescendo estou Segura minha mão Olha só estou querendo A sua compreensão Um universo novo Começo a conhecer Pra mim é tão difícil Tanta coisa entender Mas de algo estou certa Já tomei a decisão O que eu conheço O que eu conheço em Cristo Me dará direção Pra fugir de todo engano E também da ilusão Sei que Deus está Sei que Deus está comigo Na vida dos meus irmãos Adolescendo estou Adolescendo estou Segura minha mão Olha só estou querendo A sua compreensão 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 Obrigado.